E nesse vídeo, duas funções muito tops que o WhatsApp ganhou e com certeza você vai querer usar. Só lembrando que aí embaixo na descrição você encontra o link para você que tem um canal e quer ganhar dinheiro com ele. Dá uma olhada. É o seguinte, duas funções estão quase disponíveis. Uma já está disponível, a outra vai chegar em breve. Para você ter acesso a essas duas novas funções, precisa baixar o link que está na descrição, a versão beta que possui novos recursos, novas funções. Enfim, tudo que chega de novo, chega primeiro no beta. Se você não é beta, você não recebe. Então, o link está embaixo, é só baixar. Enfim, a primeira novidade que com certeza é muito boa, é um recurso que impede que você seja adicionado a grupos sem sua permissão. Então, como vai funcionar? É bem simples mesmo. Você vai em configurações do WhatsApp, lá vai ter a opção. Quem pode me adicionar a grupos? Vai ter todos os meus contatos e ninguém. Por exemplo, se alguém quer seu amigo te adicionar a algum grupo e você escolher a opção meus contatos, obviamente você vai entrar no grupo. Para você não entrar em nenhum grupo sem a sua permissão, você coloca a opção ninguém. E aí, mesmo que seja seu amigo, não vai conseguir. Realmente, uma das melhores coisas que o WhatsApp colocou até hoje como opção de configuração, ficou muito legal. Lembrando que essa função ainda não saiu nem na versão beta. Acredito que vai ser dentro de alguns dias. Então, é importante que você baixe a versão beta e já fique guardando, porque essa novidade realmente é muito boa. Outra função que chegou, está sendo testada, é o esquema do status. O status é pouco usar no WhatsApp, a galera prefere usar no Instagram, no Stories e assim vai. Então, eles vão mudar o esquema de exibição, a ordem de exibição. Vai ser por relevância, ou seja, contatos que você usa muito, pessoas que você conversa muito, vão ter o status com um destaque maior lá na parte de status. Simples assim. Então, se você conversa muito com o fulano, o status dele sempre vai estar lá no topo. Basicamente isso, para aumentar o uso do status que vem caindo. A galera prefere, como eu falei, do Instagram e também do Facebook. Duas novidades muito legais para você ter acesso, como eu falei, precisa sim ser beta. Então, o link está aí embaixo, é só baixar. Vai ter também o link aí para você que quer ganhar dinheiro com o YouTube. Só dá uma olhada. E aí